Olá, tudo bem? Eu me chamo Jennifer, sou a gerente responsável pela imobiliária da Caminha Imóveis aqui do União da Vitória. Hoje eu vim aqui para te apresentar três motivos para você deixar o seu imóvel para alocação com a nossa equipe. O primeiro motivo deles é que nós garantimos a você o seu pagamento do aluguel em dias, sem atrasos e sem nenhum tipo de incômodo para você, porque eu sei o quanto é chato você receber em atraso, você se incomodar se você vai ter ou não o dinheiro no dia desejado. O segundo motivo é que nós cuidamos do seu imóvel. Você não entrega ele impecável e nós devolveremos a você da mesma forma que você deixou conosco, o que dá muita comodidade e garantia porque nada melhor do que receber o nosso bem, que nós temos tanto cuidado, da mesma forma que nós entregamos para a imobiliária. O terceiro motivo é que nós, além do pagamento garantido do aluguel, garantimos a você o pagamento da sua conta de água, da sua conta de luz e temos a garantia que você vai receber o seu imóvel sem nenhum tipo de débito. Ou seja, além de não receber o aluguel em atraso, receber as contas de luz e água em dia, você ainda recebe o seu imóvel da mesma forma que você deixou com a gente ou então melhor ainda do que quando você deixou o seu imóvel com a nossa imobiliária. A nossa equipe conta com um setor especializado em locação, o que garante a você um bom negócio desde o dia que você deixa o seu imóvel na nossa imobiliária até o dia que você recebe ele de volta. Nós temos o índice de inadimplência atualmente de zero, ou seja, os nossos clientes locatários são de primeira linha. Você vai deixar o seu imóvel nas mãos de quem realmente cuida deles. Eu convido você a conhecer o nosso trabalho e vir nos visitar. Estamos localizados aqui na Praça Coronel Amazonas, em frente à Catedral União da Vitória. O nosso telefone para contato é 3522-7434. Venha nos visitar e deixe o seu imóvel com quem realmente se preocupa com ele e com você. Catedral União da Vitória